Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina E hoje eu estou com um dia, estou começando um dia feliz Por que eu estou começando um dia feliz? Vocês lembram da combosa aqui que eu estava com suspeita que ela estava misturando água com óleo? Então, essa suspeita foi para o brejo, porque agora eu descobri o que estava acontecendo com ela Quer dizer, de escuridão né, eu tenho uma média maior aí de certeza Eu acho que ela estava passando combustível para o óleo Coloquei aqui mais uma vez a pressão, dessa vez ela ficou aí, acho que umas 18 horas, 12 horas mais ou menos na pressão E aí, nada de vazamento E por que eu testei novamente essa combi? Quem viu no último vídeo, eu mostrei aí o óleo que ela está muito ruim Acho que a vasilha de óleo está aqui debaixo ainda Vou mostrar para vocês, a vasilha de óleo ainda está debaixo do carro Olha aí, a aparência desse óleo Quem vê um óleo desse aqui, fala o que? Mistura água com óleo E a pessoa não está muito errada não, porque é a primeira coisa que vem na nossa cabeça Eu também pensei a mesma coisa Misturou água com óleo, já era, acabou É abrir o motor para a gente fazer a retífica Só que eu coloquei o manômetro de pressão E esse manômetro de pressão meu, infelizmente, sumiu uma borrachinha de vedação dele Eu não tinha visto, colocava pressão, a pressão sumia, misturou água com óleo Aí eu vi que tinha sumido essa borrachinha de vedação Troquei essa borrachinha de vedação, fiz uma outra aqui na oficina Coloquei pressão e estava baixando aos pouquinhos também Então eu falei assim, é realmente, deu problema Mas fiquei com aquele negócio na cabeça, falei assim, galera, ainda não está bacana Vou fazer diferente Vou fazer um borrachão novo Que a borracha dela tem espessura, vou mostrar para vocês depois Eu acho que eu já até mostrei no outro vídeo aí Ela tem espessura E se essa espessura não for obedecida Pode ser que não vai vedado direito Fiz uma outra borracha, coloquei no manômetro, coloquei na pressão de novo E aí, ó Não baixou nada de pressão Nada, nada, nada Aqui não baixou nem... Deve ser uns 10 milibar, muito pouquinho Eu tinha colocado essa pressão aqui com 1 bar de pressão E agora não vazou mais nada Já tinha retirado aqui a tampa de válvulas Para fazer uma descarbonização nesse motor Porque eu tinha tirado a tampa de óleo ali Estava uma sujeira, uma crosta muito grande Então eu vou aproveitar, fazer a descarbonização desse motor Vou retirar o cárter Se tiver uma carbonização na parte de baixo também Vou fazer essa descarbonização Vou limpar tudo certinho Colocar o cárter no lugar Colocar a tampa de válvulas E botar esse motor para funcionar mais uma vez Com a saúde completa, né? As velas de ignição Nós vamos fazer a substituição delas também Porque elas estão muito pretas, muito carbonizadas E vamos colocar um Perfect Clean Perfect Clean é esse produtinho aqui, bacana Que vai no tanque do carro Justamente para poder limpar a cabeça de pistão Retirar essa carbonização E limpar as válvulas de admissão do carro, tá? Válvula de escapamento não costuma limpar não, galera Ela costuma ficar limpa Ela costuma estar limpa normalmente A não ser que ela não tiver uma boa vedação E essa boa vedação Às vezes também depende de limpeza Da câmara de combustão, beleza? Quem não entende o que eu estou falando Deixa na descrição aí Que eu venho explicando para vocês Eu tenho um motor parcial Que tem um cabeçote que está desmontado Dá para explicar o que está acontecendo E futuramente Futuramente nós teremos aqui Um bloco de motor Com pistão, com cabeçote Tudo aí para poder começar a fazer aquela Vou tentar, vou criar coragem, né galera? Fazer aquela aula de final de semana Beleza? Então, a combosa já me deixou feliz Vou começar a desmontar ela aí Para poder fazer essa limpeza E já vou começar aqui também no Golf O Golf Como eu falei para vocês Eu estou com uma dúvida aqui No suporte desse motor Ele está batendo válvula Eu vou tirar esse suporte mais uma vez E ver o que está acontecendo com ele Ver se aconteceu alguma coisa de errado Se ele está mal posicionado Eu estou achando o motor desse carro Um pouco inclinado, viu galera? Eu não sei Esse aqui é aquele problema A gente compra O suporte do motor aqui Ele foi paralelo Não é original Original eu não achei Para comprar desse carro Esse motor Embora seja um motor Que é bem conhecido no mercado Mas os periféricos Que são agregados a ele A gente já não consegue encontrar Com facilidade mais Isso aí é um problema Gravecíssimo, tá? Gravecíssimo Por exemplo Dependendo do que Aqui, olha esse tubinho aqui Esse tubinho de água aqui Esse tubinho aqui Ele já quebrou uma vez Para achar outro Para comprar Foi um sacrifício Um parto Não é tão simples não Galera Então tem algumas coisas Que a gente tem que avaliar Até para dar manutenção no carro Esse carro deu problema Numa válvula Não sei o que aconteceu Se está batendo pistão Nós vamos ter que tirar O cabeçote dele Possivelmente Para confirmar O que está acontecendo Mas antes Eu vou partir do princípio Esse motor Está com um suporte ali Que não está bom Eu vou olhar esse suporte Primeiro E vou ligar esse motor Depois Para ver o que vai acontecer Se continuar batendo Vou retirar tudo isso aqui Vou desmontar O motor inteiro E vamos partir Para mais uma Etapa Da retífica de motores Da V8 mecânica Tem muita gente que gosta Tem gente que não acha Interessante Mas isso aí É mexer no coração Da criança É mexer por dentro Do carro aí Se um carro Não tiver com motor Bom Você praticamente Não tem carro Porque ele não vai andar E logo em seguida Tem esse Ford Car Esse Ford Car Também veio para cá Já deve ter em um Sei lá Quase uma semana Ele está na expectativa aí Só que a gente estava Com tanto serviço Aqui na oficina galera O meu carro Deu problema Na verdade O meu carro Tinha acabado a embreagem Não precisa dizer que tragédia O carro do mecânico Acaba a embreagem Estragou a embreagem Eu demorei mais de 20 dias Para poder conseguir Arrumar meu carro Tive que parar tudo Aqui na oficina Para conseguir arrumar meu carro Complicado né Lembrando que Uma troca de embreagem Não é tão simples A gente tem que trocar Tirar a embreagem Lavar toda a caixa seca ali Tem que trocar Alguns retentores Eu mostrei no último vídeo Para vocês Não consegui mostrar tudo Porque o negócio Está corrido Mas tem alguns pontos Que tem que ser lubrificados Na embreagem Se você troca o cabo Na embreagem Coloca tudo no lugar E a embreagem Fica macia Que chega até a incomodar Fica uma manteiga Fica tão macio galera Que as vezes Você não sabe Se você está apertando Ela direito Ou se ela escapou do pé É complicado Mas então Vamos partir aqui Para a combosa Combosa Vou retirar o bujão Do cárter Mais uma vez Para esgotar O restinho de óleo Que tem E vou começar a fazer A limpeza Aqui na parte de cima Fiz a limpeza Aqui na parte de cima Vou retirar o cárter E limpar a parte De baixo do motor Também Onde ficam Os pistões Onde fica o virabrequim Vou limpar tudo Depois a gente coloca Um óleo novo Coloca um óleo novo No carro Eu vou tentar colocar Esse óleo aqui Por cima do carro Antes de colocar a tampa Vou colocar esse óleo novo Vou ligar esse carro E deixar ele funcionando 15 minutos Galera Somente Depois de tudo seco Vou deixar de um dia Pôr secando aí Vou ligar ele 15 minutos Eu vou Eu vou trocar o óleo Desse carro de novo Justamente para tirar Se tiver qualquer gotinha De água aí Dentro do motor do carro Ela vai para o espaço Vou trocar isso aí E nós vamos colocar O óleo que é Recomendado para ele Se eu não me engano Agora A gente tinha antigamente Aqui o Castrol Magnatec Hoje eu não tenho O dele aqui na oficina Mas eu Se eu não me engano O que está sendo substituído Agora Eu acho que é o Esse aqui O Shell Helix O 5W40 Eu creio que ele está Com a mesma especificação Do Castrol Magnatec Eu vou conferir isso Antes de instalar De inserir ele no carro Se não tiver Os mesmos requisitos lá Nós vamos adquirir O Castrol Magnatec Para colocar ele Por conta de Desgaste no comando Galera Eu falei com vocês Isso aí nos vídeos Para trás Tem que ser O Castrol Magnatec Por conta de Algumas propriedades Que ele tem aí no óleo Que são de lubrificante E vou conversar Com o cliente Também Para a gente colocar Uma carga De Militec Porque aí Ajuda mais ainda A preservar O comando de válvulas Desse carro Comando de válvulas Do motor A111 Deu problema Você pode ter certeza Que vai ter muita Dois cabeças Então vamos colocar Um óleo bom No carro Um óleo de boa qualidade Com os requisitos Do fabricante E colocar mais Um Militec 1 Para dar aquela Condicionada No metal E ficar com Um anti-atrito Melhor Para ele Acabar com aquele Atrito de desgaste No comando de válvulas Cabeçote E tampa de válvulas Muita coisa né galera Então bora Colocar mãos a obra aí Vou tentar limpar Isso aqui hoje ainda Já deixar para secar Aí umas duas Ou três horas E logo em seguida Colocar o óleo no carro Ou então Vou fazer diferente Vou limpar isso aqui Enquanto seca um pouco Eu vou Pular aqui no No Golf Bacana? Aí ó Processo de limpeza Da tampa de válvulas Da combose aqui Já foi realizado tá A combina já está Com a tampa de válvulas limpa É claro que não dá Para tirar manchas Viu galera Eu não tenho produto aqui Para poder tirar manchas ainda Mas aí ó A parte de dentro dela Toda descarbonizada Tudo bacana E essas manchas aqui Eu não consigo tirar Tem produto que limpa Isso aqui Mas o produto É bem caro É um produto salgado Quem costuma ter É o pessoal de retífica Mas também eles não costumam usar Então Vou deixar do jeito que está aqui Beleza? Tampa limpa Agora vocês querem ver Os problemas Já começando a aparecer Quem sabe o que é isso aqui ó Olha a diferença desse aqui Para esse aqui Vou deixar os dois juntos aí Para vocês verem a diferença Tá vendo? E esse aqui E esse aqui E esse aqui também Deixar um pouco mais longe Porque as vezes não pega foco né Vou repetir de novo hein Vamos voltar Voltando E esse aqui Quase que não tem risco né Aqui está bem arranhado Aqui está bem arranhado Também Aqui está menos um pouco E aqui quase nada E esse aqui galera É o grande problema O grande problema né Eu vou te falar O grande problema dos motores EA111 Eles costumam arranhar Essa tampa do comando aqui Onde faz o mancal Do comando de válvulas E esse arranhado Da mesma forma que está aqui Deve estar também no cabeçote E também as vezes No comando de válvulas E quando isso aqui Se agrava Quando isso aqui Chega num valor muito alto O desgaste chega A ficar muito grande Ela começa a acender A luz de óleo Porque isso aqui Faz parte De um componente Que chama-se Pressão da linha de óleo Quando ele perde A altura A pressão da linha de óleo Que vem lá Da parte de baixo Do motor Chega aqui Ela quase que Ela tem uma vazão Muito grande na verdade E essa vazão Muito grande Acaba gerando A baixa pressão Beleza Vamos dar uma olhada aqui Vou pegar a lanterna aqui Primeiro né galera Para mostrar Lá no comando Também já deve estar Da mesma forma Vamos dar uma olhada aqui Será que vou conseguir Posicionar essa lanterna aqui Com a mão Beleza Vamos dar uma olhada aqui Da mesma forma Aqui ó Comando aqui Está pouco riscado Aqui está um pouquinho Mas aqui está bem riscado Aqui Aqui e aqui Principalmente esses dois Aqui do meio Eles estão bem riscados Está vendo Então Vale muito a pena Fazer uma descarbonização Desse Desse Cabeçote Aqui Do Do conjunto Também do Bloco do motor Na parte de baixo Onde é possível Acessável galera Onde não é possível Acessar É claro A gente não tem Como fazer nada A não ser que desmonte O motor E é um processo Demorado Para limpar Essa tampa Aqui Para chegar Nesse estado Eu demorei Mais ou menos As duas As duas horas e meia Mais ou menos Para chegar Só na tampa Agora imagina Fazer isso No cabeçote E no bloco Do motor Complicado Fiz isso aqui Vai ficar lubrificado A lubrificação Vai chegar nos pontos Que são necessários Com mais facilidade Porém tem um ponto Que a gente não consegue Limpar Pode desistir Já tentei Já fiz testes Aqui Não consegue É muito difícil De limpar São lá nos anéis De seguimento Na canaleta Do anel de seguimento Do pistão Ali você pode trocar o óleo Você pode colocar produto Você pode fazer o que quiser Dificilmente você tem Um bom resultado Porque a pressão de óleo Que chega ali É muito pouca É muito baixa E demora muito tempo Para limpar Muito tempo Compensa às vezes Dependendo da situação Realmente gerar o cabeçote Então Nesse caso aqui O pistão Nós não vamos tirar De forma alguma Porque o cabeçote Não vai ser retirado Mas nós vamos fazer A limpeza Por cima aqui Do cabeçote E a parte de baixo Também do bloco Do motor Vou mostrar isso aí Para vocês No próximo vídeo Porque agora Já está na hora De ir embora Já deu o que tinha Que dar por hoje Não Eu sei que não foi Muita coisa Né galera Mas eu estou filmando Esse aí Num domingo E já está na hora Do almoço Estou doido Para bater A boia Como se diz Quer evitar Esse tipo De dois cabeças Quer evitar Transtornos Com o seu motor Faça a troca De óleo Regularmente Troque o óleo Com 5 mil quilômetros Rode bem no seu carro De vez em quando Pegue uma estradinha Mesmo que você Não precise Rode aí Uns 200 quilômetros No carro Sem parar 100 quilômetros Pelo menos Coloque Aqui ó Óleo de boa qualidade Boa qualidade Boa qualidade Boa qualidade Boa qualidade Todos os óleos Aqui são bons Você colocando Você não vai ter Dois de cabeça E sem falar Na linha de óleo Não pode se esquecer Da linha Do sistema de arrefecimento Você tem que colocar Fluido de arrefecimento Fluido de arrefecimento Fluido de arrefecimento Tem que colocar Fluido de arrefecimento No seu motor Porque a limpeza Do sistema de arrefecimento Ela chega a ser Às vezes Mais complicada Do que a limpeza De carbonização Do motor Chega a ser Muito mais complicado E tem alguns pontos Ali de lubrificação Que dependendo Da situação dele De lubrificação não Do sistema de arrefecimento Dependendo do sistema Você não vai conseguir Limpar Por exemplo O bloco do motor É a mesma coisa Do anel de seguimento Do pistão A canaleta do pistão Para limpar ela Você tem que tirar O pistão fora O sistema de arrefecimento Para limpar ele Você tem que tirar O motor fora E deveria mergulhar O motor inteiro Dentro de um produto Tem que ter um galão De uns 200 litros Sei lá Um 100 litros Galão grande Para poder mergulhar Esse motor lá dentro E lembrando Que você fez A parte do motor Ah limpei tudo Ficou bacana Ainda tem radiador Tem As mangueiras do carro Todas deveriam ser trocadas Para ficar bacana Então é um negócio Muito trabalhoso Muito complicado de fazer E normalmente Ninguém quer fazer Porque se for fazer tudo Você pode ter certeza Você vai gastar aí Uns 6, 7 mil reais Fácil Tá? Beleza? Mas prevenindo Você vai ter o motor Durando aí Por muitos e muitos anos Então no próximo vídeo Vou mostrar para vocês A finalização Desse serviço aqui E depois vou pular Para o Para o Golf O Golf tem o Ford Cala ainda Né galera? Eu só vou Outra coisa A oficina por enquanto Está fechada Vou mostrar para vocês Trabalhando de portas fechadas Está vendo? Eu só vou reabrir A oficina aqui Depois que eu finalizar Esses dois carros Então quando eu tiver já Quer dizer Que eu finalizar pelo menos Dois carros Que estão aqui na oficina Quando eu tiver só com um carro No elevador Aí sim Eu vou dar andamento Que eu vou abrir nova agenda Porque esses carros Estão agarrados aqui Há bastante tempo Eu preciso dar um posicionamento Para os clientes E a gente não pode Ficar enrolando não Mas não é enrolação É só eu para trabalhar E como vocês viram aí Só para limpar a tampa de válvulas Vai mais de duas horas Agora imagina para limpar A parte de cima e de baixo Desse motor Vai um dia praticamente O serviço é demorado Embora a resolução Que seja simples Você só limpou a tampa Não é nada justamente Mas demorou aí Mais de duas horas Só para limpar uma tampa Beleza? Fica aí então galera No próximo vídeo Eu vou mostrar tudo aí Para vocês como que funciona Detalhe hein Para colocar a tampa de válvulas Tem sequência de torque E tem Tem sequência de aperto E tem torque específico A ser executado Tem que fazer Porque senão Bau, bau Tem Produto certo Para colocar aqui Na tampa de válvulas Isso aqui é cheio de maracuta É cheio de rolo Para poder colocar isso aqui Viu galera? Não é simples Não fica afobado Achando que é simplesinho Que você vai fazer Nessa casa Que vai dar tudo certinho Você pode até fazer Mas tem que obedecer Certos critérios aí Grande abraço Até o próximo vídeo